Se até hoje você não tem felicidade, você entrou aqui e não conhece esse Jesus, eu quero te apresentar o Jesus que pode mudar a tua vida, porque quando você tem um encontro pessoal com esse Deus, Ele faz uma transformação, Ele te laca por dentro e por fora, e Ele vai te dar um final feliz nessa noite. Ele veio aqui e marcou um encontro com você. Vamos adorá-lo. Aleluia! Aleluia! Vou lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre um salvador. Talvez já ouviste alguém que lhe falava, para isso que nada não quiser acordar. Mais uma coisa! Existia na terra um certo homem, e quem era esse homem? Que se chamava Jesus. E você era do que! E o Deus doce? Ele quer fazer por você? O seu lar deixa acontecer, e o novo vento é o same, ele ainda faz o porque? Omorlista pelo ser feliz. Ele fez o corpo ressuscitar Ele fez o sangue enxergar Ele é o amor Ele fez a vida de voar Ele fez o corpo ressuscitar Ele fez o sangue enxergar 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 Aleluia Mas ouça comigo O que aconteceu? Olha só o que aconteceu Mandaram naquele Mas por que ele Talvez foi em fecha A glória eu não sei Só sei quem é o rei dos reis Mas ouça a história Não termina assim Glória a Deus Pois essa história É um final feliz Se teve a vida de seu terceiro dia Ao terceiro dia A glória eu não sou a glória e nasce no seu bar Olhe ao inferno e achar Oh 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 Ele fez o povo ressuscitar Ele fez o povo ressuscitar Ele fez o povo ressuscitar Ele caminhou para o seu mar Ele chega na minha vida Mais uma vez, fala de um nome de Jesus Vamos só parar, vamos Ele fez o povo ressuscitar Ele fez o povo ressuscitar Ele foi assustador O Senhor vai te dar a vitória Aleluia! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh